E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com Call of Duty Black Ups Cold War, beleza? Nós vamos fazer a campanha inteira aqui no canal, vamos seguindo aqui então Eu acho que essa é a gameplay já de número 5, né? Episódio de número 5 da campanha Vamos ouvir a cutscene Viu mais alguma coisa naquele material que Bell e Woods pegaram da base? Tem algo sobre uma escavação nos montes rurais Yamantau, nosso infiltrado dentro da KGB confirmou uma operação ativa Yamantau, achei que o Hudson e o Evil tinham enterrado aquele lugar anos atrás Sim O Poirisius quer recuperar o antigo mainframe O Drakovich e o Steiner devem ter deixado coisa boa pra trás Steiner Manda Woods e eu Você tá muito ligado a isso, Mason A gente não pode dar morte Besteira, você sabe que não tem ninguém melhor pro trabalho A decisão é minha Eu quero Mason e Woods nisso Encontra o mainframe antes do Persons Vou falar com o infiltrado da KGB, o Helicóptero Ele vai dar suporte logístico Se duvidar, vai até querer pilotar o Helicóptero Se o Persons quer algo, Yamantau Eu quero mais Yamantau É isso aí galera, vamos pra ação Ó, Ecos da Guerra Fria É o nome dessa missão agora que nós vamos fazer aqui, beleza? Vamos seguindo, o jogo tá muito bom Mais uma cutscene O primeiro pédio fica perto daquele morro Obrigado Dmitry A gente entra em contato com a Shaw mainframe Woods Você sabe o que a KGB faz com agentes duplos? Neto Se vencerem nessa temporada Até vale enfrentar o pelotão de fuzilamento Eu tenho só uma hora de combustível Depois é melhor achar outra carona Vamos indo, Mason Tudo por um bom, né? Não é mesmo? Beleza, galera Estamos em ação Nós temos que ir Vá até o complexo do bunker Vamos seguindo Galera, olha só A gente tá fazendo toda a série aqui no canal Gravado no Xbox Series S Beleza O jogo tá muito bom, hein? Os gráficos estão incríveis Nossa Olha aí, olha que legal Opa Me machucou em que aqui? Ué Nem sei o que aconteceu ali Ó, já tô ouvindo vozes por aqui Deve ter alguém aqui na frente, hein? Opa Tem um ali, ó Vamos já Manda isso aqui pro saco Tem mais alguns ali embaixo? Não, não Ele caiu ali Ó Temos quantos ali? Um foi na tirolesa Ficou um aqui É, ficou esse aqui Mas o O Woods Demorou pra bater ele, hein? Acabou atirando Vamos ver se tem alguns lá embaixo A gente vai na tirolesa aqui, né? Aquilo que eu tô vendo Já era esse Já era esse também Beleza Vamos ver se agora tá seguro pra gente ir na tirolesa aí, né? Vamos ver É, não tô vendo mais nenhum Pelo menos até o momento aqui nessa área que a gente tá chegando, né? Vamos ver Olha os passarinhos, cara Que legal Ó Já consigo ver que tem um lá em cima Outro à direita Ó, um embaixo, um em cima Cara, incrível Quando você segura o L aqui A arma não mexe Ela não sai do lugar Mas fica perfeito pra você Olha isso Muito bom, hein? Opa Tem alguém atirando Mas, gente, aqui eu não vi da onde tá vindo ali, hein? Não, não tem nada ali Dá uma olhada com calma aqui Também não Caramba Ah, tem um ali Tinha um ali, né? Vamos ver se a gente tem mais Alguns aqui O Woods tá lá atrás Opa Opa Cara, onde tá esse camarada, cara? Que eu não tô vendo Tá atirando na gente aqui Ué Uma parabólica gigantesca ali, né? Ah, não tô vendo da onde ele tá atirando na gente aqui Que coisa, hein? Muito Opa Agora eu vi Agora eu vi o reflexo da arma, hein? Ele tá ali, cara Olha aí Ó, filho da mãe Tava deitado ali no gelo Opa Tem uma aqui Pistolinha, cara Eu tô com uma pistolinha Vê se pode Com silenciador ainda Ah, não Ali é o Woods que já tá aqui, pô Beleza Parece que tem uma galera ali embaixo A gente vai ter que Já fazer uma limpa antes de descer na tirolesa, né? Claro Cadê? Onde que eles estão, hein? Estão lá embaixo Ali, ó Boa Um já foi Tem mais? Tem mais deles por aqui, não? Parece que não, hein? Vamos descer O Woods já tá lá embaixo Aí, ó Eu acho que não tem que ser stealth aqui, né? Pra... Acho que eu vou... Querendo pegar outra arma já Mas vamos assim Eu não sei como é que vai ser, né? Vamos do jeito que a gente tá Soldado soviético Tá falando alguma coisa sobre um guindaste Ele tá... Comentando aí Galera, lembrando que o jogo tá dublado E legendado em português PT-BR, beleza? Então temos que ir para o canteiro 7 O jogo tem salvamento automático também Ih, cara Aqui tá meio ruim o negócio aqui, hein? Parece que... Hum... Cai não Cai não, cai não, cara Área meia devastada aqui, né? Tá em ruínas Alguma... Alguma área Alguma parte delas aqui Isso tá muito tranquilo aqui, hein? Eu tô achando Que a galera vai começar a... Ó Apareceu ali, não? Ó Já deram o cartão de visita, hein? Já jogaram a granada na gente Eles vão começar a dar as caras aqui, ó Já apareceram por ali, ó Boa Mais uma aqui Nossa Essa pegou no rosto, cara Tocitoso Ó lá, mais uma aqui, ó Na bundinha, na bundinha Vamos ver, vamos ver Pode vir, galera Pode vir Que nós estamos preparados Cadê? Não tem mais? Ah, tem um ali, ó Uh, errei Ai, no saco Essa foi no saco Vamos avançando Olha, passou um correndo ali pra direita Cadê ele? Olha ele ali, ó Opa Ele vai de costas, velho Vai na bundinha também Tome Gostoso É isso aí Vamos avançando A gente Ud já tá lá na janela Olha lá De joelhos ali atirando Tem uma direita ali Beleza Isso aí Vamos avançando aí Galera, a gente tá fazendo as missões aqui Todas separadinhas pra vocês aí, tá? Nos hashtags Início 1, 2, 3, 4 Essa aqui já é a gameplay de número 5 Opa Tem uma ali recarregando Já morreu A gente vai finalizar tudo aqui Tudo certinho Bem organizado Pra vocês darem aquela olhada Tem uma ali, cara Tá muito longe ele, hein Tá com RPG Peraí, peraí Segura o L Boa Câmera lenta Vamos lá O Uds já tá ali na frente Ali, ó Deixa eu dar aqui Vendo que eu consigo abater daqui Não tem mais ninguém no meu raio de visão Então vamos avançando aqui Olha lá Agora já consigo ver, ó Boa Boa, boa Tem mais? Tem mais um ali Aí Vamos ver Vamos ver Tem mais aí, não? Mais uma tirolesa Que a gente vai ter que descer aqui Ah, tá Beleza Agora eu troquei Já tirei a pistolinha E coloquei essa outra ali É, parece que dá pra gente descer, hein Não tô vendo ninguém Dá pra gente descer O Uds tá parado ali Será que eu tenho? Eu vou ter que avançar, né? Olha lá Tem ninguém, não Tá barra limpa ali Vamos descer Apesar que eu acho que eles vão aparecer Quando a gente estiver chegando, né? Vamos ver Ó Nossa Mas nem terminei de concluir a fa... Ih, caraca Porra, eu fui guiar, mano Acabei de pegar E aí, caramba O que tá acontecendo, velho? Porra O Uds nem chegou nessa área aqui Você vai primeiro Tá jogando com o Mason A maioria das missões A gente faz com o Bell Uma faquinha, cara Eu tô com uma faquinha Vocês estão entendendo? Você tá no lugar desse No meio de uma guerra E você com uma faquinha Será que eu subo aqui já? Não Quero ver se tem mais alguma coisa pra cá Aí É, vamos subir Vamos subindo, né? Aqui, né? Com a faquinha na mão E seja o que Deus quiser Nada por aqui Nenhuma arminha jogada por aqui Pra gente pegar Pra lá Será que tem alguma coisa? Não É Vamos ter que Abater alguém E pegar uma arma Rapidamente deles aí, né? Vamos ver Vamos lá Vamos avançando Muitas caixas Caixinhas, caixotas e caixões Não dá pra quebrar essas caixas aqui? Não dá Sem chance Opa O que aconteceu? Acho que tem um barulhão, cara Ó Muito escuro Agora melhorou Tá Não estão vendo ninguém ainda, né? Vamos ver se a gente consegue Olha, tem uma galera aqui no chão Que seria isso aqui Flecha de besta Cara, pra que que eu vou querer uma flecha, velho? Num momento desse Fala pra mim Fala pra mim Tem mais alguma coisa aqui? Não Os caras estão congelados, velho Morreram congelados ali Ou morreram antes e depois congelaram, né? É Vamos avançando Vamos avançando E eu preciso de uma arma Tudo destruído aqui Nada por aqui Eu pensei que fosse uma arma isso aqui Não é? Beleza Vamos continuar Vamos continuando Opa Pensei que ele fosse uma shotgun ali no chão Cara, ó Tem um camarada ali, hein? Deixa eu ver Ih, rapaz Outro ali Será que eu consigo? Ah, tem dois, cara Um grudado no outro ali Já me viram Deu nem tempo Eu ia pensar no que ia fazer ali Agora é o seguinte Agora, como eles estão vindo pra cá Vou atrair eles pra cá Eu tenho duas granadas ali Duas de fragmentação Duas de fumaça, né? Acho que é isso aí, ó Ó Vamos ver se a gente consegue pegar uma arma De algum deles aí, ó Derrubei um, parece Acho que nem um, hein? Ó, já estão vindo pra cá Estão atirando em mim Vamos ver Ih, caraca Filho da mãe Vem pra cá, filho da mãe O cara tá com a shotgun Aquele ali, né? Vem pra cá, tiozão Olha Caramba, será que dá tempo Eu atacá-lo? Pra cima não dá pra ir Por cima, né? Então tem que ser por aqui mesmo Aí, vem pra cá Vem pra cá Vamos, vamos Aí, peguei um Vamos pegar esse aqui já Rapidamente Dois Cala a boca Tio Beleza Agora eu vou pegar armas aqui Cadê a outra? Não Não quero carregar o corpo, não Eu queria pegar a arma dele Que que é isso? Aí, ó Tá ali, ó Não dá pra pegar? O MP5 Cara, essa MP5 é muito boa, cara Muito boa, tá? Recomendo aí De armas Recomendo MP5 Que eu Já fiz algumas Assim Os episódios anteriores com Com ela, né? MP5 A Grig 6 E a K74U Rapaz São armas, ó Nota 10 Aqui é uma shotgun Praticamente Essa Tá vendo? Tem uma K Não tô conseguindo pegar ela ali no chão Tá acontecendo Tá dando uma bugada Galera, vocês estão vendo o detalhe Da água Vocês viram ali agora? O detalhe da água Impressionante A gente tá gravando, como eu falei pra vocês No Xbox Sirius S Ele chegou esses dias Fiz um box aí pra vocês Vou deixar nos cards também Tá? Nota 10 o videogame Rodando liso Bonito mesmo Ó, já tem uma galera ali pra frente, né? Cara, eu gosto muito de Kalfdut Muito, muito Opa Olha lá A galera tá lá em cima Vamos ver Vamos derrubar já eles ali, ó É, daqui eu não tô com a visão Muito, muito legal daqui Mas acho que dá Vamos com calma aqui, ó Boa Tem mais um lá, ó Nós estamos por trás ali Eles estão por trás de uns metais ali Mas dá Calma que a gente, ó lá, ó Na cabeça Beleza Estamos sozinhos aqui, né? Acho que a gente vai encontrar com o Woods lá pra frente Acabei caindo Da tirolesa É uma parte aqui bem escura, né? Eu preciso Ir pegando armas melhores aqui, ó Essa MP5 é muito boa Ok MP5 Peguei E essa aqui, ó AK 74U, cara São armas Boas Boas mesmo Não dão muito coice Ó Então você consegue Chegamos num ponto de controle aqui Alcançamos, né? Tem umas armas que dão muito coice, cara Você vai atirar daqui a pouco Você começa a atirar Na barriga, por exemplo Daqui a pouco ele tá passando a cabeça da pessoa Opa Que isso, tio? O que é isso? Pode vir, pode vir então Ó, passou um ali já pra nossa direita ali Ó Opa, opa Vão ficar todos ali, cara Vou pegar todos aqui, se vierem Vamos ver Ó, tem mais um ali Foi pra nossa esquerda Vamos, tão com medo? Vamos chegando Vamos chegando Faz fila aí Que eu vou derrubar um por um Ali, ó Escondidinho aí, né, tio? Deu ruim pra você também Limpei a área aqui já? Ainda não Ainda tem Ainda tem Só que não tá vindo, não Viu que foi morrendo todos Quem encosta Tá ali no canto Não, aquele já morreu, né? Aquele ficou numa posição estranha ali Cara, onde tá esse outro, hein? Ah, tá ali Tô vendo você, cara Boa, Woodsy Tô vendo aí Ok, tamo numa área Parece uma área de controle ali, né? Tem uma mesa Rádio Nada pra coletar, né? Tem uma porta aqui Vamos ver se a gente Pô, cara Eu não gosto dessas travinhas aqui Viu, desses segredos Que a gente tem que Não gosto Desnecessário isso aí Pô, já poderia abrir com tudo A gente já tá aqui Já matou todo mundo Vamos subir ainda, não Vamos dar uma explorada por aqui Ver se a gente tem alguma coisa E a gente já sobe, né? Ó, tem uma salinha ali Tá vendo? Não, acho que não tem mais ninguém, não Não tem Senão eles estavam fazendo barulho, né? Os caras fazem um barulhão Gritos Rolofote Uma cadeirinha laranja Olha isso Que legal É, galera Não tem nada aqui Então vamos subir Lá onde a gente abriu aquela porta Com as Com o cadeadinho lá Que a gente tirou os segredos É isso aí Então vamos subir aqui E ver se a gente vai encontrar com o Woods, né? Quando fica muito tranquilo assim Eu fico até com medo, cara Passar por baixo É isso, tio Obrigado, hein? De nada Inspecione o local de escavação Ok, vamos lá Vamos dar uma olhadinha aí Pô, uma canteira de obra aqui É um canteiro de obras Isso tudo é um canteiro de obras Mais para a esquerda Mais para o norte Tem uns Para a esquerda Vamos olhar para a esquerda Esquerda, lá para cima Tem uns caras sentados ali À direita Lá tem um guindaste ali Gigante ali Coloca ele bem em cima Da antiga sala de computadores Deve ser isso Então achamos Então é isso aí O rádio está cortando Beleza pura Então tá Cadê? Cadê o Woods? O que tem aqui? Ó Evidências, evidências Tem que ficar atento Já voou, amigão Calma aí Aí, ó Granada de fumaça Tá Vamos subir, é isso Descer, vamos descer Descendo Já tem uma galera aqui Para nos dar recepção Aqui, né O tiro comendo solto A cabecinha dele ali, ó Gostoso Já era esse Então vamos lá Vamos avançar O Woods chegou ali Vamos avançando aqui Ai, a bala está comendo solta Já aqui, cara O que é isso? Tem uma Torreta montada ali É isso? Porque, ó Como que tá vindo os tiros aí, ó Calma ali Deve ter uma torreta montada Porque o tiro tá vindo muito sincronizado, né Calma ali Tá perdidinho aí, tio? Pera aí Calma Já era Vamos estourar Estourar aqueles Barris lá em cima Deixa eu ver Acertei um, não Nem vi Só que eu fui acertado Ali, ó Vamos estourar esses barris aí Ali, ó Tem alguns ali também Ah, não Ali já estourou, né Já Ó, o Dmitry chegou lá Belikov 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 que tá no helicóptero, né Ó, tem uma área pra baixo Ali Opa Já tem uma galera subindo ali com tudo Será que a gente tem que ir por baixo ali? Ó, aquela escada amarela lá Vamos ver Vamos jogar umas granadas aí Ver se é quieta a galera que vai vir Opa, ó Opa, granada, granada, cai fora Aê Então nós vamos ter que descer aqui É isso, né Vou subir por aqui, ó Tem mais ninguém ali Não dá pra entrar pra cá, né Onde será que a gente tem que ir aqui? Tem uma escada aqui, ó Vamos ver na escada aqui Armas ali O painel aqui Não dá pra interagir É, eu acho que não é aqui em cima não, hein É, não Não é aqui em cima não Definitivamente Ali também tem um portão, ó Dá uma olhada aqui Não, não dá pra abrir esse portão Sem chance O cadeadão não rompeu E os caras não Opa, é o Uds, cara Eu já ia atirar nele ali Ó, pra cá também não dá O Uds fica parado ali, pô Ele podia ir na frente, né Vai adiantando pra gente o caminho Não é verdade, não Caraca Ele tá se posicionando ali, ó É, aqui eu já tinha olhado, né Não dá pra subir também por aqui Caramba Ó o Uds ali, ó Será que a gente vai ter que descer por ali, cara? Será isso mesmo? Tá, vamos tentar descer aqui Então deve ter alguma entrada lá por baixo Vamos ver, né Vamos lá Ih Ah, é aqui por baixo mesmo, cara Ó, o Uds perdi um tempão Beleza, é isso aí, né Guerra não dá pra você meter a cara E sair correndo que nem um louco Que é a estratégia Então eu olhei tudo Todas as possibilidades lá por cima Que dava pra mim fazer Ih, viu, ó Tem vários aqui Vamos avançando, né Não vou ficar perto daqueles tonelos ali Senão eles vão acabar Pô, tem um cara com RPG ali, é verdade? Isso, cara Que isso Detonamos ele já Não dá pra passar por aqui Vamos voltando É, por baixo, cara Eu tava tentando ir lá por cima Opa Chegou a galera boa agora aqui pra festa, hein Vamos subir de novo Porque eles tão aqui em cima Nós já tão do outro lado, ó Um fileira aí que eu vou derrubar todo mundo Já era Eu acho que agora Pra atravessar aqui Será que a gente Ih, corre, corre Torreta, cara Tem uma torreta à nossa direita ali, velho Caramba Então eu vou ter que descer Ah, entendi, Hudson Entendi, cara Fica tranquilo aí Então eu vou descer Lá por baixo A gente tem uma possibilidade maior de cobertura Tem umas pilastras lá embaixo, né Ó, o Woods tá lá, ó Olha ele ali, ó Então tá Acho que eu vou fazer assim Então eu não vou aqui pela direita Por cima Ahn Vou descer então É isso mesmo Melhor opção aqui Ó, já acabou um pouco Eles me atingiram Mas tá de boa pra mim agora Opa, um ali dando vacilo ali, cara Que isso Você viu Eu não vou se limpar ali Vamos descer aqui, ó E a gente Ó, aqui a gente tem essas Putz, tem um bem ali, cara Peraí, calma, calma Calma Aí Aí Eles estão É, tem a torreta, né A torreta é terrível ali, cara Nós vamos ter que dar um jeito de franquear pela direita E detonar quem tá nessa torreta aí Vamos por aqui Opa, opa, opa Calma, calma Abaixa, abaixa Nossa Tomei uma porrada de tiro Tá louco, cara Peraí Vamos recuperar aqui Cadê? Cadê os caras? Agora estão correndo Ó, tem um na torreta ali Tá vendo? Acabei de ver Caramba, rapaz Vamos, vamos na manha Ah, lá, lá em cima Ó, vamos, vamos Deu? Deu, deu A torreta tá fora de combate Agora o negócio é a gente avançando aqui Ó, tem um ali Boa, na cabeça Então a gente vai ter que ir pra tirolesa ali Pelo que o que o que está falando Tá vindo aqui por trás? Cadê? Não vi ninguém não, hein Aí, correu Tem um vindo aqui, ó Ah, tá, Wood Acho que deu conta dele, hein Aí, boa Opa Ah, lá, tem um lá em cima Filho da mãe, cara Filho da mãe Põe a cabeça aí, tio E você Vai, tá ali, ó Ó lá, ó Tome Já era pra esse Então vamos avançando E a gente tem que ir pra tirolesa Vamos por aqui Que aí o Wood fica de um lado e eu do outro Aí, ó Melhor aqui Eles têm dois pontos pra atirar, né Diferentes Um do outro Olha, rapaz A galera tá avançando Deixa eu me esconder aqui, né Recarrega E Deixa eu estourar aquilo ali Que é gostoso Esses Explosões aqui, né Tudo de bom, hein Peguei munição Abastecido Então parece que por aqui Tá tudo em ordem Vamos na tirolesa Vamos primeiro dar uma olhada lá, né Como é que tá lá do outro lado Já Já tô explodindo ali Alguns Daqueles Barris, né Ó Aí a gente já A gente já chega lá O helicóptero dando aquela força pra gente, ó E a galera já tá chegando aqui também Pra O combate Uns pegando fogo ali Olha o helicóptero dando aquela força lá Só de me arrajar De metralhadora, ó Boa, hein Boa Fala, Uds E aí Dimitri Ok, cara Vamos lá Vamos lá Aí, ó Já saímos lá dentro Ih Eu já dei nas costas do cara com tudo, rapaz Vocês viram aí? Que que é isso? Vamos, vamos descer Calma aí, tio Calma aí Eu acabei de fazer uma descida cinematográfica aí Vamos com calma aqui Vamos com calma Analisa a área Vê se não tem inimigos por aqui Aí a gente desce Ó Os caras tão gritando Já dá pra ver que tem gente por aqui, hein Tirolesa de novo Ó Tem uns ali Peguei dois aqui O Uds tá indo na frente Tem que enfim, né Vai na frente, tio Eita, caraca, velho Acopre o cabo ao mainframe Granadinha ali Pegou, pegou Jogou o cara lá do outro lado Então nós vamos ter que subir Naquela bagaça lá E colocar o cabo Acoprar um cabo Opa, deu as costas Nossa, na guerra o cara deu as costas Olha o outro chegando Então a gente vai ter que subir ali Naquela bagaça ali Vamos primeiro dar uma reconhecida Na área aqui Ver se tá tudo em ordem por aqui Se tem alguma evidência pra coletar Não tem nenhuma evidência Vamos subir Como é que eu acoplo aqui Essa bagaça aqui, velho Não dá pra passar por baixo aqui Calma, rapaz Vamos lá, Mason Ih Cara, não dá pra interagir com Com um negócio ali Pra acoplar, rapaz Que bexiga é isso Ué Vou ter que pular então Vim desse lado Agora deu Caramba Pô, podiam ter facilitado Aí pra gente, hein Caraca, velho Que louco Ih, rapaz A galera chegou de novo Não tem ninguém aqui Vambora Vambora, vambora, Dimitri É Dimitri Belicove Belicove, Dimitri Escape De Yamatal Yamantal Caraca, velho De onde apareceu tantos agora aqui Não tinha ninguém aqui Agora é pouco Vou me proteger aqui Porque é muito tiro, velho Tiro de tudo que é lado Olha lá Tá de brincadeira Ó, já tomei dano pra caramba Espero que eu não morra aqui, hein Caramba, viu Cara, tá vindo tiro de tudo que é lado, velho Não sei nem de onde tá vindo mais tiro aqui Caraca, cê é doido, velho Ainda bem que agora começou a subir um pouco mais aqui Não tão me atingindo, não Ó, porque eu vou te contar, hein Pensei que eu ia morrer aqui nessa parte Aí, saímos da área, então Quatro dias depois Galera, acho que vai entrar a cutscene agora E a gente vai encerrar essa gameplay por aqui, tá Logo que acabar essa cutscene E a gente vai seguir na próxima, do mesmo lugar Em outra missão aqui, beleza E é isso aí Galera, vamos fazer o seguinte Compartilha com os amigos Nas redes sociais de vocês O jogo tá muito bom Ativa o sininho Se inscreve no canal Que é isso que ajuda a trazer conteúdo Sempre, sempre De extrema qualidade aqui Beleza? Então é isso aí, ó A gente vai encerrar essa gameplay por aqui E já vamos voltar na sequência Com as outras missões aqui no canal Já vai ser A próxima já vai ser a de número 6 Beleza? É isso aí Fui Até a próxima, galera Quarto pra extração Você vai levar Bel pra KGB com você? Enlouqueceu? Vamos esperar pelo Mason e o Woods Não preciso do Mason ou do Woods Eu quero Bel Bel tem a habilidade que a gente precisa Divertindo com isso Vai arriscar a operação inteira Sem necessidade Não é desnecessário É calculado Só entenda Que se isso não der certo A gente não vai pegar os nomes Já era Eu sei que você dá conta O Hudson não confia em ninguém Que ele não controla Curioso O nome é Madame Shell Significa algo pra você? É... O Hudson é tipo... É só uma a bagătoria É só uma a bagătoria É só um paru de vida A colar de vida É só um paru de vida Então 40 anos E sim Everything vai passar e sozま �страção